Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, hoje o pano de prato está incrível! Eu vou ensinar vocês a fazer esse pano de prato maravilhoso. Eu sei que tem muitas meninas aí no canal que querem aproveitar retalhos, tá? Então esse vídeo é um vídeo para quem gosta de aproveitar o que tem em casa e fazer peças maravilhosas. Se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Então esse paninho de prato, eu utilizei o pano de prato da Santa Margarida, o SM08. É esse paninho aqui, ó. Por que? Tem uma grande diferença, né meninas? Tem os panos de prato, que é aqueles panos de prato do dia a dia e tem o pano de copa. Eu considero esse pano de prato aqui como um pano de copa, né? Eu acho que esse pano aqui não dá para você pegar e secar louça nesse pano, né? Tem gente que não liga, gosta, mas eu particularmente, eu acho que esse pano é um pano para você para você pôr no fogão, um pano mais chique, vamos dizer assim, né? Então não é aquele pano que você vai estar utilizando no seu dia a dia. Aí eu preferi fazer no SM08, mas nós temos também o PP24, que é do Santa Margarida, aquela trama pé de galinha, tem gente que prefere, gosta mais, né? Então nós temos no nosso site essas duas opções, o SM08 e o PP24. Esse aqui eu fiz com o SM08, então vou fazer aqui com o SM08. Vou precisar de um paninho de prato, vou precisar de um barrado de lese. Aqui, ó, eu peguei uma outra, um outro desenho, ó, aqui eu utilizei um mais fechadinho, olha só. Aqui eu vou utilizar esse daqui. Então geralmente eu corto um dedo a mais de cada lado do paninho de prato. Eu não vou dar a medida porque quem for utilizar o PP24, ele é um pouquinho menor que o SM08. Então vai depender do tamanho do seu paninho de prato, tá? Aqui, ó, eu cortei um dedo maior de cada lado pra mim poder fazer a bainha nas laterais. O que eu queria falar com vocês é o seguinte. Aqui eu vou utilizar nesse pano, esse lese, ele é um lese 100% algodão. Inclusive lá no nosso site nós estamos tendo esses lese, eles são pecinhas pequenas, tá? Eu acho que é um metro, dois metros, alguma coisa assim que as meninas cortaram. É um metro ou dois cada pecinha. Então ele é um lese mais caro, por quê? Porque ele é totalmente de algodão, tá bom? Então às vezes vocês vão estranhar o valor, nossa, mas é bem mais caro que o outro. Sim, o outro é misto, esse aqui é 100% algodão. Então tem gente que procura coisa 100% algodão e eu não tinha. Então agora nós estamos tendo lá no site. Eu vou utilizar esse passafita aqui, ó. Ele é 100% algodão também. Tem algumas meninas que sempre me perguntavam, né? Tem algumas meninas que sempre me perguntavam do passafita 100% algodão. O misto ele é com brilho, tá? O fio dele é brilhoso, é bordado com fio de seda. Esse daqui não, ele é totalmente 100% algodão. Então eu também deixo, ó, sobrando um pouquinho a mais que o paninho de prato. Pra nós poder fazer a dobra deles. Gente, falando sobre o lésio, bordado inglês e tudo mais, é assim. Quando você coloca no seu paninho de prato um aviamento mais caro, um aviamento mais sofisticado, vamos dizer assim, é óbvio que você vai ter que acrescentar no valor do produto, tá? Então lá no site eu tenho produtos mais em conta, né? Tenho barrados mais em conta, que nem outro dia eu fiz um porta-papel higiênico e eu utilizei um largo assim, ó. Mas ele é misto, tá? É aquele... É aquele bordadão prensado, tá? Então tem muita diferença, porque aquele lá, 10 metros dele, é 17,80, 17,90, se eu não me engano. E esse daqui, acho que 1 metro, 1 metro e 20, se eu não me engano, é 17 e pouco. Então, gente, tem diferença, tá? Eu vou agregar um produto desse no meu pano, é outro valor o meu pano. Eu vou agregar um produto daquele no meu pano, é qualidade ruim? Não é ruim. Só que assim, tem gente que não pode comprar um produto mais caro, ele vai no mais em conta, ele vende mais barato. Mas quem quer agregar produto mais caro, tem que vender mais caro, não tem jeito. Então, se o seu cliente não paga valor alto em um paninho de prato, você pode agregar materiais mais em conta, tá? Por quê? Porque tudo tem que entrar no custo do seu produto. Não adianta eu falar pra vocês, ó, vocês vão trabalhar com o produto aqui, ó, 100% algodão, lindo, maravilhoso, e vai vender pelo mesmo preço que quem trabalha com material misto. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, eu queria deixar bem claro isso pra vocês. Aqui, então, eu utilizei o passa-fita, utilizei o bordado, sempre deixando um dedo maior de cada lado, que é onde eu vou fazer as dobras. E aqui, ó, eu vou utilizar retalhos. Quanto tá esse retalho? Ele está com 11 por 11. Vou até marcar aqui pra vocês, ó. 11 por 11. Olha. 11 por 11. É um quadro 11 por 11. E aí, nós vamos recortar os retalhos por em cima dos tecidos e fazer recorte. Quantos desses que eu vou precisar? Vou precisar de 5. 5 vezes. 5 vezes 11 por 11, tá? Então, eu pego 5 vezes desse retalho, vou dobrar ele aqui, ó. Dobrei, aí eu vou recortar. Vou pegar aqui, ó, e vou recortar, ó. Aí, eu vou lá na minha máquina de costura e vou costurar aqui, ó. Vou costurar, tá? E depois eu vou abrir, vou passar o ferro e já vou ter os meus biquinhos assim, ó. Olha só. Certo? Fico com os biquinhos assim pra mim trabalhar eles aqui. Então, pra dar o acabamento nesses biquinhos, eu vou utilizar um viés. Esse viés aqui, eu mesmo que fiz, eu cortei uma tira de 3,5 cm de largura, maior que o pano de prato, ó. É aquele mesmo caso. É um dedo, um dedo e meio maior que o paninho de prato. Por quê? Eu preciso fazer os acabamentos aqui depois. E também vou utilizar o viés, esse viés aqui, ó. É aquele viés que a gente já compra ele pronto. Se vocês não tiverem ele pronto, vocês podem fazer com esse mesmo tecido que vocês vão utilizar aqui, ó. Esse viés, ele tem... 2,5 cm, tá? Então, vocês podem cortar uma tira de 2,5 cm e ir lá no ferro, fazer esse mesmo vinco aqui. E depois nós vamos costurar ele aqui, ó, dobrado ao meio pra gente fazer o quê? Pôr no nosso passa-fita, ó. Então, nós vamos utilizar esse viés pra fazer de fitinha. É lógico que se você quiser pôr a fitinha, vocês podem pôr. Só que pano de prato de algodão, eu prefiro fazer tudo de algodão. Então, aqui, ó, eu utilizei algodão. Aqui na ponta, vocês podem fazer um... Ó, pode fazer um nozinho, tá? Bem na pontinha aqui, ó. Pode fazer esse nozinho. É lógico que não tem perigo de desmanchar isso aqui. Se não quiser fazer o nó, não faça. Mas eu gosto de fazer o nozinho no finalzinho aqui, tá? Ó, se for fitinha de cetim, tem que queimar, tá, gente? Porque depois fica horrível aquele pano de prato lavado todo desfiando. Então, agora, nós vamos para a máquina e vamos montar. Lembrando que se você não tiver como fazer esse viés aqui, ó. Aqui eu cortei com 3,5 cm. Eu vinquei, ó. Passei no ferro. Ficou bonitinho, né? Ó, ficou um viés. Então, eu cortei na largura normal, tá? Não cortei em viesado, nada. No comprimento do tecido. Lá no site, a gente tem esses viés aqui, ó. Que eles já vêm já dobradinho, ó. Bonitinho. Mas, eu quis fazer do tecido pra vocês verem que é possível vocês aproveitar o que tem em casa. Não querendo fazer, tem lá no site. Vocês podem comprar o viés pronto. Mas, geralmente, a pessoa quer aproveitar, né? O que tem em casa. Então, eu mostrei a possibilidade de vocês estar trabalhando com o que vocês têm em casa. Aqui na máquina, ó. Eu vou fazer uma costura com retrocesso nos bicos, tá? Então, eu venho aqui, faço o retrocesso. É menos que um pezinho de máquina, tá? A costurinha, ó. Cheguei aqui, eu abaixo a agulha. Viro. Ó, virei. E vou continuar costurando. Retrocesso no final. Aqui, quando eu termino, eu tenho que olhar do outro lado pra ver se não ficou nada soltando, se ficou a costura tudo certinho. Aqui, quando eu vou cortar a linha, eu já corto esse biquinho que fica. E aqui embaixo, ó, aonde formou o bico da costura, eu também tiro esse biquinho, tá? Porque facilita, a hora que eu viro, aqui, ó, facilita fazer o biquinho do tecido, tá? Então, fica um bico bem bonitinho. Se você deixa muito pano, ele fica meio que sobrando o tecido lá no bico. E aqui, ó, eu vou lá no ferro agora e já vou passar. Então, já formou o biquinho do meu pano de prato. Olha só o biquinho como que ficou. Se, de repente, sobrar tecido aqui nessas pontas, ó, então a gente pode refilar, cortar os tecidos pra ficar bem retinho, tá? Ó, então aqui eu já tenho meus biquinhos. Eu preciso de cinco biquinhos desse pra formar o meu pano de prato, tá? Então, agora nós vamos lá na máquina e vamos começar a montar o paninho de prato. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma bainha no meu bordado inglês. Então, eu venho aqui, ó, posiciono, faço uma bainha de um dos lados. Então, sempre cuidando pra dar o retrocesso no começo e no final. Fiz a bainha, corto a linha e já vou posicionar em cima do meu pano de prato. Lembrando que o meu pano de prato, ele já está com bainha, tá? Então, eu fiz a bainha desse lado aqui, ó. Eu venho aqui, coloco um alfinetinho. E vou alfinetar na beiradinha do meu pano de prato. Por quê? Porque eu quero aproveitar bem a largura do meu lese, tá? Do meu bordado inglês. Então, eu posiciono aqui, ó, em cima da orelha. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, porque branco no branco, né? Mas eu estou posicionando aqui, ó, em cima da orelha. Terminei aqui de posicionar, eu já vi aqui, ó, o tanto que vai sobrar pra mim pra fazer a bainha. Então, eu faço uma marquinha aqui, ó. Venho aqui, dobro uma vez. Dobro outra vez. Vou lá na máquina e vou fazer a bainha, porque precisa sair com a bainha pronta já aqui, ó. Então, eu posicionando assim, eu já vou estar com a minha bainha pronta aqui desse lado também. Então, eu já venho aqui na minha máquina, faço a bainha. Já posiciono em cima do pano de prato. Já fica certinho, ó. Deu certinho. Posiciono aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma costura de segurança aqui. Por quê? Porque eu vou posicionar o meu... Os meus biquinhos aqui em cima. Pra quem já tem já mais prática, você já pode pôr, posicionar, fazer uma costura só. Só que eu sei que tem muitas meninas que são iniciantes, tá? Então, precisa fazer essa costurinha pra vocês ficarem mais tranquilos. Já estou fazendo a costurinha aqui, ó. Então, você vai costurar com retrocesso no começo e no final. Até o finalzinho do pano. Fixando o seu bordado inglês em cima da orelha do pano de prato. Já fiz a costurinha. Agora, o primeiro biquinho que eu vou colocar, eu vou dobrar um pedacinho do biquinho, ó. Então, eu vou dobrar um pedacinho e vou posicionar ele aqui, ó, na beiradinha. Tá vendo, ó? Vou posicionar ele aqui na beiradinha. Então, eu já vou lá na máquina e vou costurar ele pra mim já ficar com ele preso. Prender aqui pra não atrapalhar. Desse lado aqui, a mesma coisa. Eu já vou pegar um biquinho também, vou dobrar do outro lado e vou posicionar aqui, ó. Então, tem que ser mais ou menos o mesmo tanto que você dobrou do outro lado, você dobra desse lado. Então, eu vou lá na máquina agora e vou fazer uma costurinha. Aonde que eu vou fazer essa costurinha? Aqui, ó. Vou fazer uma costurinha e vou jogar um pouquinho da costura até aqui. Desse lado, a mesma coisa. Vou fazer uma costurinha aqui e vou jogar um pouquinho até aqui. Depois, nós vamos terminar de distribuir os biquinhos. Já fiz a costurinha, ó, dos dois lados, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses bicos e vou distribuir eles aqui, ó. Então, sempre eu já marco o meio, tá? Porque o meu bico do meio, ele vai ter que bater certinho aqui, ó. Meio com meio. Então, o biquinho aqui, ó, já bate certinho. Então, eu vou distribuindo assim, ó, bico pra cima, bico pra cima. Aqui, ó. Esse bico pra cima e esse pra cima desse. Ficou certinho, tá bom? Então, eu venho com o alfinete, vou alfinetar eles e vou passar uma costura aqui em cima. Nessa parte de cima aqui, ó. Passo uma costurinha. Meninas, ó, já passei a costura bem na beiradinha. Dá pra vocês verem, né? Bem na beiradinha. Agora, eu já posso tirar os alfinetes e vim com o meu acabamento, que é o meu viés largo. Então, agora, eu vou pegar esse viés largo e vou pôr ele aqui em cima, ó. Vou posicionar ele aqui em cima, ó, dos meus biquinhos. Então, dobro aqui a beiradinha, ó. Vou fazer uma dobra. Vou lá na máquina e vou prender esse viés. Geralmente, eu olho bem aqui, ó, essa posiciona aqui bem certinho, ó, pra não ficar desfiando essa parte de baixo aqui. Então, cuido bem dessa beiradinha aqui, ó, pra não ter perigo nenhum. Então, pode colocar alfinete? Pode, pode alfinetar, ó. Se você tem um pouco de dificuldade, é iniciante, você pode alfinetar. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha. Então, eu vou passar uma costurinha aqui nessa beirada e aqui em cima, tá? Vou prender essa faixinha aqui que eu estou colocando. Essa faixinha é uma faixinha que ela está enfeitando, mas o trabalho dela é tampar esses biquinhos, tá? Então, aqui no final, ó, mesma coisa. Vou dobrar, cuidar de não ficar saindo nada, ó, bem certinho. Venho aqui, coloco o alfinete, ó. Tudo alfinetado fica bem mais fácil, principalmente pra quem é iniciante. Então, vamos lá na máquina e vamos fazer a costurinha. Então, aqui, ó, eu tirei o primeiro alfinetinho. Vou fazer a costurinha aqui na lateral, cuidando pra ficar bem na lateral mesmo. Vou dar um retrocesso aqui, ó. Deixo a agulha abaixada. Bem na beiradinha. Posso ir tirando os alfinetinhos, ó. E vou fazendo a costurinha bem na beiradinha. Até finalizar. Faço a costura aqui. Aqui, eu também faço a costurinha e volto fazendo a costurinha na parte de cima. Terminei a costurinha. Olha aqui que gracinha que ficou, gente. Já ficou um charme, né? Agora, nós vamos posicionar aqui, ó, o passa-fita. Eu vou dobrar a beiradinha dele e vou colocar aqui, ó, meio que por cima desse barradinho que eu acabei de colocar, ó. Deixo um espacinho, ó. Vou colocar aqui. Então, a forma de colocar o passa-fita é igual a gente fez agora nesse barradinho amarelo, tá? Nesse debrum amarelo. Então, a gente vai posicionar aqui. Não é bem um debrum, é quase que um debrum, mas a gente pode até chamar de debrum. Agora, eu vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou posicionar certinho aqui, ó. E vou costurando. Eu já tinha marcado o meio do meu passa-fita a hora que eu coloquei o viés, tá? Ou a hora que você for colocar a fitinha. O ideal já é você marcar o meio certinho. Pra hora que chegar aqui, ó, o passa-fita ficar no meio certinho, tá? Então, eu vou costurar o passa-fita aqui tudo em volta e já mostro o finalizado pra você. Meninas, dá só uma olhada no luxo desse pano. Maravilhoso, né? Facinho de fazer. No dia, vocês conseguem fazer muitos panos desse, tá? Uma dúvida que às vezes pode surgir, quanto deixar de fitinha? Eu cortei o viés com um metro, mas eu acho que o ideal pra ficar um laço bem bonito é vocês medir duas vezes a largura do pano, tá? Então, duas vezes vai dar... Vocês podem deixar um metro e dez, um metro e quinze, mais ou menos. Duas vezes e mais um pouquinho, tá? Porque precisa passar aqui e fazer o laço. Eu achei que o meu laço ficou meio pobre. Então, eu cortei com um metro, vocês podem cortar com um metro e dez, um metro e quinze pra ficar um laço mais bonito, tá bom? Então, o que que vocês acharam desse vídeo, dessa aula? Coloque aí nos comentários, tá? Não deixa de pôr aí nos comentários que eu gosto que vocês comentam. Eu gosto de ficar sabendo o que que vocês achou, se deu pra entender a aula, tá bom? Se ficou bem explicado, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito. E lembre-se que todos esses materiais agregados na aula tem lá no nosso site, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.